Fala galera, Capitão Fernando aqui pra mais um NOVA NEWS Teve muita notícia essa semana, semana passada de Star Trek, então vou dar uma resumida em tudo Primeiro, parece que tem dois filmes de Star Trek sendo produzidos, isso mesmo O sequência de Star Trek Beyond já com Chris Hemsworth voltando como George Kirk, certo? E tudo indica que a Paramount vai fechar com S.J. Clarkson, que é uma diretora que já vai estar no curso pra fazer o filme, tudo bem? S.J. Clarkson nunca trabalhou em Star Trek, pelo que eu dei uma olhada Ela fez várias séries como, por exemplo, Dexter e Jessica Jones, tudo bem? Mas ia ser um marco na franquia, que ia ser a primeira diretora, certo? A dirigir um filme de jornada nas estrelas, certo? Porque até agora, todos os 13 filmes anteriores foram dirigidos por homens Sinceramente, eu não ligo se é homem, se é mulher, o que é que tá dirigindo Só quero uma pessoa competente e eu vou ter que dar uma olhada melhor no trabalho dela Fala a verdade, Jessica Jones eu adorei Tá, realmente gostei muito da série, eu gosto de todo o universo defensores, tá na Netflix Mas parece ser bem interessante Outra coisa é que tem mais um filme sendo produzido pela Paramount e tudo indica que é o filme do Quentin Tarantino E que se passaria bem mais lá no futuro, mais perto da nova geração Se vai ser na linha Prime ou na linha Kelvin, não sei Talvez até uma outra linha Só sei que se eu tivesse que chutar, certo? Eu colocaria o filme do Quentin Tarantino na linha Prime Pós o Spock velho ter voltado com o pessoal da nova geração que acende de volta o Patrick Stewart Enquanto manteria a linha Beyond, quem sabe agora fechando o ciclo de quatro filmes Que vai dar ensejo pra esse filme do Tarantino A gente não sabe Pode ser, vai ser muito interessante Outra coisa que eu também quero falar é de Star Trek Discovery Bem, temos muita coisa pra falar Mas a mais chamativa é que A gente sabe que agora em abril começou já a produção, certo? Da segunda temporada que vai ir mais ou menos até outubro, certo? Que eles vão filmar e produzir, tá? A filmagem dos episódios, a fotografia principal Tudo bem A gente sabe já do Monty, né? Monty, que vai ser o Capitão Pike O Jonathan Freaks vai dirigir dois episódios, pelo que eu entendi, da segunda temporada E ele já falou que vamos ter Spock no episódio dele Que já o segundo episódio já é dele Vamos ter Spock E vamos ter também a Michael Burhan jovem na infância dela Então, se esse Spock vai ser criança ou não Só nas lembranças A gente não sabe se o Spock tá na Enterprise ou tá numa missão fora A gente não sabe Mas, certo que o Spock estará no episódio Ele estará no episódio O que é bem legal Outra coisa também que deu pra ver claro pelo vídeo de lançamento Foi que voltaram os uniformes coloridos Eles vão trazer as cores clássicas O vermelho, o azul e o amarelo de volta pra Star Trek Sinceramente, deveriam ter colocado esses uniformes coloridos Desde o começo Simplesmente por causa que a identidade visual Das cores da série clássica é muito forte Certo? Aquela cor, o amarelo, o azul e o vermelho Onde você passa, as pessoas reconhecem Certo? Você usa, eu que faço cosplay, certo? Eu uso o uniforme ser clássico Ele é muito mais reconhecido por causa que a cor chamativa chama Então eu acho que é um passo na direção certa Outra coisa que dá pra ver É a Michael Byrne entrando na Enterprise Que dá pra ver do lado Do NCC1701 Em uma porta que ela tá passando Então ela estará dentro da Enterprise Nós vamos ver a parte de dentro da Enterprise original na segunda temporada De Discovery Bem galera, é isso aí Fico por aqui Não se esquece Richard Arnold e René Abbéjois Tá no Brasil Os ingressos estão à vinda Não deixa pro último momento pra comprar o seu E fica ligado nos Starcom Drops Pra ver como é que você pode fazer pra ganhar um ingresso Dá uma olhada como é que faz pra pegar os ingressos mais baratos Tudo bem? E também as nossas outras surpresas que vamos ter Além do René, do Arnold e da Banda Pad Vamos ter muito mais coisas no evento Então fica ligado aqui no canal Falou!